Eu posso assistir rapidinho, real, real, pra vocês assistirem. Cuidado que eu vou me filmar aí no espelho, eu vou filmar só você. Cadê a cabeça da Índia? Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode comentar. Vamos ter uma amizade sincera, todo mundo. E hoje, galera, vocês estão percebendo que eu não estou em casa. Não estou nem em Encantado, nem em São Paulo, capital. Eu estou no Guarujá, porque estamos em uma casa de youtubers. Tem muitos youtubers aqui, inclusive muitas meninas. E hoje eu vou gravar o meu vídeo, 24 horas. Ou por um dia, trançada com as meninas que estão aqui na casa comigo. Então logo, logo, já vou pegar uma por uma dessas meninas aqui. Essas meninas aqui. Olha, gente, ela quer trançar na foto. Olha esse contraste, olha essa trança que maravilhosa que vai ficar. Olha o que. Nós vamos, ao invés de algemar, vamos ficar todo mundo trançada. Adorei esse ideia. Quero ver vocês fazendo exercício junto comigo, porque eu sou fitness, né? Nossa, eu vou com a minha vida. Fora, nós vamos trançar essas meninas. Lindo, né? Essa câmera, ela dá um... Um glow, assim. Um glow, aham. Então, galera, já deixa o seu like, já comenta qual o próximo vídeo que vocês querem que a gente grave aqui. Olha, tem outra princesinha aqui. Princesinha. Legal que vai dar umas traças maravilhosas. Nós vamos jogar pirarrapo de selva. Eu acho que não dá para fazer com o meu cabelo, né, gente? Será? Acho que não. Vamos tentar. Vamos tentar. Meu cabelo é meio curto, ó, mas já está crescendo. Eu cortei ele aqui, ó. Sério? Uhum. Ele era até a minha bunda, juro, até a bunda. Até a alfa. Aí eu cortei aqui. Que dó. Mas é porque eu estava me sentindo meio presa. Eu ia chorar. Não, é que quando cortou eu já achei bonito, entendeu? Quando cortou eu já falei, ai, oi, tudo bom? Oi, oi, linda. Oi, linda. Tudo bem? Só que agora mede, eu não estou gostando muito, ele mede. Enfim, bora, vou pegar as menininhas e aí a gente vai começar esse dia trançadinhas. Vamos começar. Ai, vocês não aparecer ainda. Oi, gente. Juntou as várias do outro. É, grito, olha lá, Joãozinho, né? É, grito, olha lá, Joãozinho. Ó, você fica de um lado, do outro. Aí nós vamos colocar Maria. Luísa. Vem, Maria. Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Vem, Maria. Agora o vídeo tambor, vai. Vai chorando. Enfim, galera, ó, quem tá aqui também, Maria. Eu vou pegar todas essas meninas aqui, uma mais linda que a outra, e vou fazer o quê? Você falou que vai trançar nos cabelos, como você sabe disso? Olha que lindas. Tá, ó, claro. É óbvio, né? Dá licença. Ó, 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 aqui ó, já temos os prendedores. Caraca, ela tá toda preparada aqui. Ah, meu amor. Que cara de brasil, nem produções. Mano, elas tão trançando aqui já, véi. Cara. Olha que trança linda. Ela vai ser meio... Não, e sem gravar, ela já tava medindo aqui tudo, fazendo cálculo. Cara, olha, não, detalhe, tipo, a Vivi, ela é maior que a gente. Olha essa trança. Gente, ela fica do lindo, real. Que linda. Nossa. Vem, 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 vem. Não, mas o contraste ficou bem legal, na real. Eu acho que é meu queixo, meu amor. Vem, tu vai ficar do meu outro lado. Marie. Marie. Gostei. Você acha que eu morena, ó? Não, assim, eu loira. Ia ficar muito estranho. Nossa, isso ia ficar bonita demais. Seu olhar claro, ia sacar muito seu olho, eu acho. Vai rolar o quê? Vai rolar muita trança nesse canal. Hoje, o que vai ter trança? Estão falando com o meu contatinho. Sou eu com seu contatinho, não foi? Não. Aquilo era o... Não, não. Cadê, deixa eu ver o contraste que tá ficando. Muito legal. Nossa, mas o nosso aqui, né, é preto, loiro. Preto, preto, loiro. Vivi, olha isso. Olha esse contraste. Ficou lindo. Olha esse contraste. Eu quero ver... Eu mei. Eu quero ver eu e você. Cara, vai ter que tirar um fotão assim, hein? Mas de algemada vai ser trançada. Vai ser tipo, ficou tipo um mioio creme. Bem, Vivi. Eu sou tipo Maria Chiquinha. Quem foi o visionário que pensou nisso? Ela mesma. Você é um gênio. Minha nova ídola. Vai, vai. Gente, o Mamute é muito legal. Tem que ver os stories que ele fica fazendo da gente. A gente dançando. Ele fica gravando a gente, zoando a gente. Mas é de uma forma divertida. Ele é legal. É, porque outra pessoa... Esse aqui é legal. Ele é legal. Galera, terminei o que eu tava fazendo. Agora eu vou trançar aqui o meu cabelo. Gente, eu tenho mais uma. Ih, ela trançando ali também, ó. Olha lá, olha lá. Meu cabelo é meio curto, cara. Caraca, mãe. É muita gente. Eu quero ver... Olha isso. A gente tá divididas, amiga. Eu quero ver como vai ficar a tonalidade da... Meu Deus, a Maria tá pegando muita raiz. Eu vou ficar grudada, é real? Sério? Não, então argue um pouco a cabeça. Cadê a gominha? Gominha, gente. Olha a tonalidade. Tá diferente. Eu chamo de rabicó. Rabicó. Rabicó eu chamo. Olha a tonalidade. Tá diferente, olha. Pera, vem cá. Tipo, olha no sol que linda. Ai, que fofa. É que o meu é bem... Olha o meu cor, Carol. Meu, essa aqui tá muito linda. Olha essa mechinha que tem aqui. É que, gente, meu cabelo é muito pretinho. E tipo, o cabelo dela já faz um contraste muito grande no meu. Olha isso. Nossa, tá muito legal. Mostra o trânsito. Acho que acabou já o seu cabelo. Parece a mesma cor. É, põe a ligueira. Acho que acabou o seu cabelo. Mas é que vai prender? Óbvio que vai. Vai. Será? Meu Deus, você vai prender outro cabelo aqui. Deixa eu arrumar essas trânsito. Gente, o pior é que a gente vai no mercado e tá começando a chover. A gente vai ter que ir correndo. Eu vou pôr a musiquinha. Seguinte, começou a chover e a gente precisa muito no mercado. Então a gente vai correndo pro mercado. Vamos, 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 gente. Deu uma bolsa. Deu uma bolsa. Ai, ai, ai. É minha. Calma, calma. Gente, quase que eu dei um soco na minha cara. Não, deu um soco na minha cara e tudo bem. Ai, eu estou com o meu sapato. Gente, você acha que eu estou bem, Jesus Cristo? Nossa trança tá indo embora. Ela falou. Em nome de Jesus. Gente, orou o sapato aqui, ó. Estourou o sapato. Não, ela tá aqui ainda. Ai, tô com medo de unísmo. Gente, estourou o sapato. Vamos fazer de novo. Pai, vamos retransar a nossa trança. Vamos. Peraí. Bom, galera, tudo certo. Já arrumamos a nossa trança. E agora a gente tá indo. Linda. Olha só, gente. Vamos dar uma corridinha. Vamos melhorar a gente dar uma corridinha, porque tá começando a chover. Aí, ó, não puxar a cara. Olha o meu cabelo. Olha a Bibi tá fazendo, piado. Meu Deus, meu Deus. Ela tá puxando muito. Meu Deus, vem cá. Deixa eu gravar aqui, ó. Olha o que virou a minha trança, Caim. Olha o que virou a nossa trança. Grava você daí, grava você daqui. Gente, eu sou a ponta do negócio. Olha isso. A Bibi saiu correndo. Olha o que virou a nossa trança. Virou um nó. Meu Deus, virou um nó. Não, tá tudo bem, gente. Calma. Vai todo mundo abaixar, abaixa todo mundo. Baixa que o cadarço... Abaixa. Meu Deus do céu. E quando a gente for fazer xixi? Nossa, imagina. Vai gerar no banheiro. Vai ficar tipo uma de um lado privado e três de outro. Não, e alguém olhando aqui na rua agora, a gente todo mundo assim, tipo... Ah, vida não é de outubro. Cinco doidas no chão. Vida de outubro, passando o piasco sense ever. Vamos levantar então, o que a gente vai fazer no chão? A Virgínia sentou, mano. Levanta, levanta, levanta. Ah, não. Calma, 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 a Virgínia tá no chão ainda. Virgínia, dá bom. Meu Deus, Virgínia. Bom, bora. Já estamos no mercado. Continuamos. Ai, quem come? Tá rolando as comprinhas aqui do povo. Um pouco... Filma o cara, filma o cara. De coisa de cara. De coisa de cara. De coisa de cara. Meu Deus, as pessoas estão desacreditadas que isso tá acontecendo. Ai, Tadinha, vem viver. Mas é o que eu sempre falo, é tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Então, estamos aqui plenas, as gurias tão o quê? Me odiando? Não. Vou pôr de alho. Vou pôr de alho, a gente vai comer. Bom, vocês vão acompanhar LiveMate nosso dia. Quero ir cozinhando, hein? Você puxou meu cabelo, Maria. Desculpa. Puxou meu cabelo, faz de novo. Foi mal, foi mal. Ai, que... Ah! Ah! Quem tem cabelo, juro. Ah! Bom, galera, deixa o like aí, porque esse vídeo merece, né? Por favor. Por favor. Ah, meu Deus. Meu Deus, chinelo. Meu chinelo. Eu amo que tá todo mundo vindo, chinelo. Gente, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu queria gravar outro vídeo hoje. Você vai gravar outro? Como que eu vou fazer essas coisas ali? Por quê? Você não pode falar com a gente aqui? Mas como que eu vou gravar o vídeo? Então desiste, ué. Desiste, vai perder o desafio. Nossa, vai virar um desistência. É um desafio. É um desafio. Resistência, quer dizer. É, tipo isso, resistência. Desistência. Acho que eu vou. Você vai desistir? Eu quero desistir. Filma ela desistir. Ah, ela vai tirar. Eu não acredito. E a primeira ligada. E a primeira ligada. E a primeira eliminada. A primeira ligada, a gente foi um prazer participar disso aí. Agora sopa. Agora sopa. Cara, agora eu não quero o cabelo. Eu queria ser a Vivi agora. Também. Mano, vocês estão até agora. Meu cabelo... Ah, a Vivi desistiu. Fiz um real passar o dia inteiro assim. Vamos, a gente também? Vamos grudar. A Vivi desistiu. Como é que vocês vão fazer? Aqui, ó. Vem, Babu. Vocês podiam trançar vocês também? Os meninos. Nossa, o melhor é o mal. Nossa, o super bom da gente gruda a cara. Nossa. A galera tá pegando pesada. É, 24 minutos. Oi, guys. Galera, tem uma notícia. Que eu não tava gravando. Mas tivemos mais uma desistente. Poxa. Agora só nós... Oi? Eu ia de bobo. Olha a cara. Agora só sobrou nós. Suiza desistiu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a cara de desistência. Olha a cara de quem desistiu. Neste vídeo. Aquelas. Mas tudo bem. Ela desistiu na rua ainda, gente. Não deu pra ela filmar porque tava no momento muito tempo. Ela pegou. Ela tipo... Não, não, não. Começou sair. Ai, o que que tá acontecendo, gente? Mas tudo bem. Estamos aqui. Continuando a pensar. Olha que linda essa trança. Tá lindo? Mas sim, claro. Deixa eu te falar. Eu não sei se isso aqui vai durar muito tempo. Sinceramente. Eu acho que 24 horas não dá pra passar. É real. Eu não sei. Eu quero fazer xixi. Eu quero fazer xixi. Não. Eu quero fazer xixi agora. Desculpa. Tá vendo? João. João. Eu posso fazer xixi rapidinho? Real. Real. Eu preciso fazer xixi. Espera. Você pode. É porque ela tá gravando. Então, ele tá gravando um vídeo junto com a Maria. Só que tipo, a Maria tá gravando dois ao mesmo tempo. E eu nem sabia disso. Foi do nada. É, do nada a gente começou a andar no banheiro. A gente já volta. A realidade tá rolando uma batida de vidros nessa casa. Só pode ser salgado. Só é salgado, né? Eu sei. Ela tá comendo só salgado e o Joãozinho tá comendo só doce. Vamos lá. Onde tem um banheiro? Gente, é o real. Vou fazer xixi mesmo e tipo, vocês tem que fechar o olho, tá? Porque eu quero muito fazer xixi agora. Imagina. Ih, filha, então não tem precheque. Ih, filha. Ih, filha. Baixamos o banheirinho. É, galera, eu acho que agora eu não vou pra cama, não. Peraí, tranca. Cuidado pra não me filmar aí no espelho. Filma só vocês. De qualquer jeito, não vai aparecer, ó. Ai, caceta. Pera que eu tenho que baixar um pouco. Eu vou fazer um pouco. Cadê a cabeça da Ingrid? O barulho. O barulho. Nossa, amiga. Tá fraco, hein? Bota esse fruto. Bota intensidade. Não posso fazer. Não dá força, gente. Ameita esse fruto. Senão sai pelo outro buraco, né, amor? É que eu peito aqui na frente do vídeo pra você ver. Ih, filha. Ih, filha. Mário, tá linda. Eu tô apaixonada. Tá mesmo? Eu quero pintar meu cabelo metade morena, metade loura igual pra você. Acho que não ficaria muito legal pra falar a verdade. Pelo bem sincero com você, tá? Se ninguém falar, eu tô falando. Pelo bem, quem é isso? Não deixe. Pelo bojo que eu sei. Não deixe. Pelo bem da Karol. Eu vou ter que ir logo com a sinceridade de vocês. Você pode? Óbvio, é. Você que maravilhosa. Tá, pronto. Foi, gente. Ai, gente, desculpa. Pai, é que assim, andando assim, é muito bom. Normal. Mas agora é pra passar nos lugares que uma vai na frente... Olha aqui o espaço. É difícil. É difícil. Dá um B.Ozinho. Dá um B.Ozinho. Dá um B.O de boa. Eu tô adorando. Eu mesma, eu tô adorando. Tá escurecendo. A gente tá com fome. Você vai querer com ela comendo comida salgada? Ela já tá comendo muita coisa salgada já. Pô, galerinha, estamos o quê? Espirando. Estamos espirando. Ai, gente. Maravilhosa. Eu e a Ingrid, de fitness, comemos uma coisa bem fitness. E a Maria tá aqui, fazendo o quê? Comendo minha janta, né? Comendo a janta dela. A gente tá deitada. Pô, não tem como, gente. Ah, mas tá tão lindo. Não, é tão confortável. A gente perdeu os soldados, mas estamos aqui firmes e fortes. Maravilhosas. Fizemos tudo o que tínhamos pra fazer nesse dia. Sentamos plenas. Eu tô feliz. Tem uma pessoa fítica nessa casa também, junto comigo. Eu tô muito. Eu não consegui fazer o arroz, porque tá tipo, todo mundo junto. Ficava muito louco. E agora a ideia é dormir. Dormir vai ser difícil. Vai ser complicado. Não. A gente vai dormir nessa cama? Mas a gente vai dormir. Não, mas os meninos, acho que eu cheguei aqui hoje. Que casal. Eu tenho que sair daqui daqui a pouco. É verdade. Esse quarto é deles. Eu que dormi aqui hoje. Nossa, gente. Não vai ter fome então dormir. Não vai dar pra dormir na cama de casal? Não vai hoje. Porque os meninos vão chegar. Mas só tem cama de solteira. Como é que a gente acha? Tem duas camas e eu durmo no colchão. É. Com a meu trançado, Ingrid? Não. Tô falando isso. Como é que vai fazer? Não, vou ter que desistir. Não dá? Não, não vou. Não, para. Vai acabar meu vídeo. Algum 24 horas já não deu certo no seu canal? Nunca. Vai ser o primeiro então. Vai ser o primeiro então. Vai ser o primeiro. Porque vem cá, a gente vai ter que tomar banho. Imagina a gente todo mundo tomando banho junto. Não quero. Mais um. Vai regar. Eu vou ficar sozinha. Eu também vou regar. Eu vou ficar sozinha trançada nesse canal. Não, porque eu parei pra pensar que agora não vai dar real. Carol, sem chance. Desculpa. Primeiro 24 horas que não dá certo no canal da Carol. Primeiro real. É isso. Vocês que acompanham, quem não acompanha, assistam todos os 24 horas. Porque eu faço assim, ó. 24 horas. Acordo, durmo, faço tudo. Então, meus amores, muito obrigada por terem participado. Eu tô bad. Porque, nossa, bad. Terem participado, terem ficado comigo. Olha a Nexinha. Terem ficado comigo. Vocês que ficaram com a gente até aqui. Comenta hashtag trançadas. Hashtag? Que isso? Eu sei o que faço. Hashtag. Hashtag? Não, não. Ela falou hashtag. Ela falou hashtag. Ela falou hashtag. Ai, para essa chada aí. A gente vai embora. Hashtag. 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 Raça tag. É isso. Trançadas que eu vou deixar um coração pra todo mundo. Beijo, meus amores. Amo vocês. Tchau. Tchau, gente.